Jornal da Manhã. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Olá a todos esses queridos amigos, né, que estão nesse momento nos ouvindo, da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook. Estamos aqui para mais um Educar para Crescer e mais uma vez agradecemos a todos e a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar. Muito obrigada a todos. O telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. O nosso convidado de hoje, a gente levou até um susto, porque a gente achou que ele tinha vindo aqui da última vez no ano passado. E aí eu fui consultar aqui e vimos que ele esteve aqui há três anos, gente, em novembro de 2014. Olha como o tempo passa rápido. Nossa! É o nosso Jorge Miguel. Ele é do Centro Espírita Antônio de Aquino, um trabalhador da casa, ou seja, faz de tudo um pouco, né? E ele hoje vai conversar conosco sobre finados. Então, eu vou passar a palavra ao nosso Jorge Miguel para os cumprimentos iniciais e aproveito nessa oportunidade, como eu peço sempre a todos os nossos convidados, que ele passe para os nossos ouvintes o endereço, o telefone do Centro Espírita Antônio de Aquino, assim como o horário da evangelização e das reuniões públicas. Para os cumprimentos iniciais, Jorge Miguel. Olá, queridos companheiros. É uma alegria estar aqui de novo com a nossa companheira Marilena e dizer que de fato o tempo passa rápido, né? A gente esteve aqui comentando que pensamos que tivesse sido ano passado, depois alcançamos o ano retrasado e nada de chegar. E fui procurando, é. E quando vimos estávamos em 2014, novembro de 2014, mas a satisfação é renovada e cá estamos nós para um pouquinho de bate-papo aqui sobre a doutrina espírita e sobre o que ela nos acrescenta. Muito bem. Ah, olha, o telefone do do Centro Antônio de Aquino, a Cheilinha, obrigada, Cheilinha, ela trouxe dois três zero um zero um oito quatro, viu? Exatamente isso. Então agora, por favor, o horário das reuniões públicas, endereço, telefone. Bem, nós vamos lá naquilo que acontece na nossa casa, no Centro Espírita Antônio de Aquino, que é muito ativo e tomamos lá as nossas reuniões públicas que em princípio acontece o seguinte, vou passar aqui pela ordem, ela acontece às segundas-feiras, o livro dos Espíritos acontece às dezenove e trinta, acontece também às quartas-feiras, às nove e às dezenove e trinta, estudamos lá o Evangelho, às quintas-feiras às dezessete horas, o livro dos Espíritos e às dezenove e trinta, as obras de Leão Deni. Quarta e quinta-feira, às dezenove e trinta, nós temos, inclusive, a evangelização infantil e sábado também, dezessete horas, as reuniões públicas. Não vamos esquecer da nossa obra social, que acontece lá e é uma extensão do CELD, que acontece aos domingos, segundas, terças e quintas-feiras, sempre das oito às treze horas. O nosso saudoso altivo, né, caríssimo Panfiro, ele, eu acho que essa obra era assim, a menina dos olhos dele, né? Sim, sem dúvida. Foi implementada por ele e o nosso companheiro, a quem a gente tanto deve, que está lá presente ainda hoje, trabalhando conosco, né? É isso aí. Nós vamos, obrigada, Jorge, vamos então agora passar ao nosso momento para reflexão da página que retiramos do momento.com.br. Os mortos vivem A comemoração dos mortos, hoje denominada Dia de Finados, tem origem na antiga Galha, no território europeu. É comum nesse dia a intensa visitação aos túmulos e se observam cenas interessantes. Existem os que se sentam sobre os túmulos dos seus amados e ali passam o dia para lhes fazer companhia, como se, em verdade, eles ali estivessem encerrados. Outros lhes levam comidas e bebidas para que se alimentem, como se o espírito disso necessitasse. Outros ainda gastam verdadeiras fortunas em flores raras e ornamentações vistosas, decoram o túmulo como se devesse ser a morada do seu afeto. Tais procedimentos podem condicionar o espírito, se não for de categoria lúcida, consciente, mantendo-o ligado aos seus despojos, ao seu túmulo. Como cristãos, aprendemos com Jesus que a morte não existe. Assim, nossos mortos não estão mortos, nem dormem. Cumprem tarefas e destendem mãos auxiliadoras aos que permanecem no casulo carnal. Prosseguem no seu auto aprimoramento, construindo e reformulando o mundo íntimo na disciplina das emoções. E continuam a nos amar. A mudança de estado vibratório não os furta aos sentimentos doces cultivados na etapa terrena. São pais e mães queridas, arrebatados pelo inesperado da desencarnação. Filhos, irmãos e esposos, seres amados. O vazio da saudade alugou as dependências do nosso coração e a angústia transferiu residência para as vizinhanças de nossa alma. É hora de nos curvarmos à majestade da lei divina e orarmos. A prece é perfume de flor que se eleva e funde abraços e beijos à saudade e ao amor. Para os nossos afetos que partiram para o mundo espiritual, a melhor conduta é a lembrança das suas virtudes, dos seus atos bons e dos momentos de alegria juntos vividos. A prece que lhes refrigera a alma e lhes fala dos nossos sentimentos. Não há necessidade de se ter dinheiro para honrar com fervor cristão os nossos mortos. Nem a absoluta necessidade de nossas presenças ao lado de suas tumbas. Eles não estão lá. Espíritos libertos vivem no mundo espiritual tanto quanto estão ao nosso lado, muitas vezes, nos dizendo da sua igual saudade e de seu amor. Se desejas honrar teus mortos, transforma em pães e peças de vestuário para crianças e gestantes pobres as quantias amoedadas que gastarias na ornamentação dos túmulos e em flores exuberantes. Oferta-as em nome e por teus amados. Redação do Momento Espírita Disponível no CD Momento Espírita volume 13 da Federação Espírita do Paraná em 9 de julho de 2009. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Continue participando Está no ar Educar para crescer Linda página sobre os mortos que vivem. Os mortos vivem. Verdade? Verdade. E falar em morte para a gente parece até um contrassenso, né? É verdade. Mas então, Jorge Miguel, o que você pode colocar para os nossos ouvintes nas suas pesquisas sobre esse dia de finados? Bem, primeiro que os nossos ouvintes, companheiros de jornada fiquem alegres porque para nós que já entendemos um pouco da doutrina espírita a palavra morte ela está um pouquinho em desuso digamos assim porque para a gente ela não existe né? Nós a todo tempo falamos em vida e nós já somos crédulos que o que perece é tão somente o corpo físico e o espírito é imortal e por conta disso nós temos toda uma continuidade nós temos toda uma caminhada e nós estamos de frente à imortalidade então todos esses conceitos que ainda são muito presentes temos a a realidade plena noção disso são conceitos que para nós eles vão ficando um pouquinho para trás mas respeitamos evidentemente e hoje nós temos toda uma condição de trazer o companheiro para os nossos corações alentá-los e colocar para ele tudo que nós já entendemos e que faz parte da vida a vida continua em qualquer condição exato é o que a gente costuma colocar né? nós temos muitas mortes porque quantas encarnações nós temos mas a vida é uma só a gente desencarna mas o espírito está lá a vida continua e quantas vindas e vindas né? exatamente então a gente o Jorge falou que a gente tem que ficar alegre tem que ficar feliz é claro que nós como eu costumo brincar né? nós somos normais a gente perde um ente querido a gente fica triste daquela convivência daquele contato do amor né? que existe naquela relação mas a página tem uma frase aqui está mais lá para o final né? a mudança do estado vibratório não os furta os sentimentos doces cultivados na época terrena não é? então ele fala aqui né? que a gente que a prece é um perfume de flor que se eleva vamos orar pelos nossos irmãos né? e ele diz o vazio da saudade alugou as dependências do nosso coração e a angústia transferiu residência para as vizinhanças da nossa alma então a melhor conduta como ele diz é a gente lembrar dos melhores momentos que tivemos com eles lembrar das virtudes dos atos bons desses momentos de alegria que vivemos juntos não é Jorge? sim é evidente que as questões do coração elas se fazem presentes e muito presentes mas ainda temos uma cultura ainda temos aquilo que é de nosso caminhar mesmo que faz com que os nossos olhos necessitem ver então a gente ainda está muito materializado e nós queremos olhar para o companheiro queremos interagir com o companheiro dialogar com o companheiro e hoje nós já sabemos que o sentimento na verdade ele vai tomando o lugar de tudo isso e nós podemos sim continuar dialogando com o nosso companheiro mas é aquela conversa que está mais a nível do sentimento mais a nível do coração e o companheiro muito embora presente muitas das vezes ele não interage conosco através do verbo mas não significa dizer que ele ali não está e que ele não está pressentindo e percebendo tudo que vai de nossas vibrações e tudo que vai de nossos corações também exatamente por isso a gente coloca aqui que é lembrar dos melhores momentos e não ficar lembrando coisas amargas dissensões coisas que não valem a pena não é Jorge? a verdade essas coisas amargas nós não devemos lembrar nunca é que isso ainda toma muito tempo nos ocupa muito nós ainda estamos muito presos a determinados rancores determinados maus sentimentos que nós já devemos ir esquecendo já temos que ir deixando isso pra lá porque nada nos acrescenta e evidentemente quando se trata de um companheiro que já não está mais na carne isso então a gente deve buscar como você disse lembranças boas é até uma questão de respeito e uma perturbação também que pode causar no companheiro exatamente porque quando as vibrações não são boas o companheiro aonde ele está ele se sente incomodado ele capta tudo isso é porque depende da evolução espiritual dele né essa proximidade com a terra com aqueles que estiveram junto com ele então essa proximidade vai depender da evolução espiritual dele muitas vezes se foi uma pessoa de um nível espiritual mais elevado já está em outras esferas é ele não vai perceber mas a gente falando aqui de regra nós quase que estamos aqui todos dentro de um exatamente de um mesmo caminhar vamos colocar assim essa de evolução espiritual é muito difícil porque a gente ainda está tão calceta a gente dá pronta somos mancos a gente ainda fica por aqui a gente fica um pouco por aqui e se bobear a gente não quer ir embora não a gente não quer ir embora não a gente quer ficar mesmo porque somos muito materializados ainda mas o nosso pai que é de misericórdia e sabe de tudo ele nos convida a caminhar e ele mostra pra gente que o caminho é de progresso e que a lei é de progresso e por conta disso nós temos que deixar essa etapa essa fase que foi cumprida e vamos caminhar porque ali na frente nós temos muita coisa nos esperando tem muito pra ser feito não perder as oportunidades de trabalho já perdemos muito tempo somos trabalhadores da última hora trabalhadores da última hora a gente não pode perder as oportunidades do trabalho no bem sempre é verdade e hoje a gente ainda verifica muitos companheiros rumando para locais onde foram sepultados seus entes queridos e esses companheiros estão lá prestando mais uma vez homenagens e ali depositando flores e ali depositando alguns artefatos alguns objetos e já sabemos hoje que a melhor forma de traduzir o nosso sentimento é em ações no bem tudo aquilo que nós poderíamos colocar lá vejam bem nós estamos dizendo aqui para aquele que tem esse sentimento que tem essa vontade o desejo de estar ali que não compareça nós respeitamos tudo isso mas existe uma outra forma de agradarmos nossos queridos vamos pegar esses valores esse sentimento mesmo que existe quando a gente vai lá e adquire esse ou aquele artefato para ali depositar olha tem muitas necessidades aí que estão batendo na nossa porta e que estão nos visitando talvez começar um pouquinho por dividir esses recursos um pouquinho lá para os artefatos um outro pouquinho para chegar aqueles companheiros necessitados até porque a gente sabe né o Jorge que muitos desses irmãos encontram conosco no período do sono porque no momento em que nós dormimos o nosso espírito se desprende do nosso corpo o nosso corpo fica ali e de acordo com a preparação que nós fazemos para dormir será que a gente faz aquela reflexão que Santo Agostinho recomenda em o livro dos espíritos lá no final que pensar tudo aquilo que a gente fez durante o dia o que a gente aprontou o que a gente melhorou então isso daí vai essa preparação para dormir muitas vezes vai nos ajudar a encontrar esses entes queridos que nos antecederam nessa viagem de volta é verdade existem várias formas de estar lá e muitas das vezes nós rumamos para um local onde eles nem estão mais presentes é verdade nem se fazem mais presentes lá é isso aí porque tudo obedece aí um ciclo né e até esses locais se nós não tivermos lá um lugar que seja de propriedade nossa ou familiar ali aquele corpo que já ele permanece apenas por determinado tempo é verdade depois ele tem que dar lugar a um outro então muitas das vezes a gente nem se dá conta disso quando a gente percebe a gente está indo para determinado lugar onde aquele nosso ente querido nem está mais exatamente né ele nem está mais ali enquanto nosso pensamento e as nossas vibrações vão estar com ele e ele conosco em qualquer lugar é o nosso pensamento é energia e cria forma então basta que a gente pense com amor que essa energia vai e vai chegar nessa pessoa querida que vocês desejam eu nunca esqueço a nossa querida doutora Luzia Matias ela tem uma ela tem uma um livro né pensamento e outro vontade e ela ensina uma técnica que é maravilhosa que a gente possa mentalizar um ramo de flores armar aquele laço bonito preparar aquele ramalete lindo né e pelo pensamento enviar para alguém fazer chegar o nosso querido né seja encarnado ou desencarnado normalmente a gente gosta de enviar para os desencarnados né gente é fantástica essa experiência porque a gente sente que a pessoa recebe essa energia em forma de buquê de flores então vamos fazer essas coisas que sejam boas como fala aqui do perfume né a prece é perfume de flor então a flor cheirosa vamos pensar nessa prece perfume de flor para enviar para os nossos entes queridos né sim e esse condutor aí essa ferramenta que você já referiu três vezes que é a prece muito eficaz e a gente deve se valer dela não só nesse momento nós estamos aqui nesse instante falando do dia de finados né uma comemoração em especial mas a prece é uma ferramenta que nós devemos nos valer dela a todo instante exatamente a todo instante e esse companheiro que já não está mais na carne quando fazemos uma prece sentido do nosso coração poxa ele se sente tão bem tão feliz de ser lembrado é verdade e também de fazer chegar a ele aquilo que ele necessita porque nós precisamos é desse olhar mesmo generoso e dessa energia boa que você está falando ele recebe como um remédio né como um bálsamo curativo e fica feliz como você disse até porque nem sempre nós desencarnamos em boas condições e quando não exatamente precisamos desse bálsamo precisamos desses elementos aliviadores que trazem pra gente aquilo que vai nos fazer deixar de sofrer porque dependendo do nosso momento desencarnar é um sofrimento porque por mais que estejamos aqui na luta sofrendo nós somos ainda apegados à carne e não queremos ir não não queremos ir não aqueles conceitos antigos muitas das vezes o que nos aguarda lá vivemos influenciados por tempo demasiado sobre o inferno sobre o paraíso ainda mais das vezes a gente não conseguia mesmo aquela condição pra ir para o paraíso né então o que nos espera via de regra ou inferno eu não quero ir pra lá não exatamente eu vou ficar por aqui mesmo então eu fazia de tudo pra permanecer aqui e quando seguia o caminho que é inevitável era com sofrimento e muitas das vezes lá o sofrimento ele continua não sabemos em que grau depende muito da condição de vida que tivemos aqui e da condição do desencarne você falando assim me fez lembrar das pessoas que se suicidam que o sofrimento é muito maior muito maior e ao longo tempo que permanece no umbral na espiritualidade tentando aquela cena se repete ininterruptamente e o sofrimento é muito grande a dor é muito grande esses companheiros suicidas eles necessitam muito de nós que aqui permanecemos porque as nossas preces são fundamentais né eles tiram a própria vida acreditando que tudo cessa o sofrimento cessa as agruras cessam e chegam lá encontram uma situação muito pior do que aquela que fez com que ele tirasse a própria vida aqui e aí você veja quanto sofrimento quanto desencontro a lei de Deus muito embora esteja também amparando esse companheiro mas tudo conturbado tudo escuro em regiões umbralinas como você está se referindo ele precisa de socorro o socorro vai chegar mas quanto mais condições pudermos enviar para que eles de forma mais celere saia daquela situação é importante a importância da oração né Jorge para essas irmãs quando nós oramos nós temos que pedir pela humanidade gente o mundo está numa turbulência muito grande precisando muito das nossas vibrações das nossas orações em todas as direções do planeta porque todos nós somos irmãos diante de Deus não tem diferença e principalmente para aqueles que causam o mal a gente tem aqui por hábito ignorar esses companheiros e querer isolá-los mas eles necessitam muito mais do que qualquer outro de entendimento de pacificação de uma situação de equilíbrio então você está dizendo que nós devemos orar por ele também eu acrescento nós devemos orar mais ainda por esses companheiros que ainda se comprasem com o mal é como a gente costuma dizer o amigo a gente já sabe que é amigo então a gente ora pelo amigo mas muito mais pelos inimigos ou pelos sofredores porque a humanidade no momento passa por essa grande turbulência necessitando de energias boas para dissipar as energias ruins para abrir espaço para as energias boas que estão no planeta e todos nós podemos fazer a prece isso é muito bom é importante a gente levar mais rápido diz que direto para Deus Jorge Miguel chegou a hora do nosso intervalinho então daqui a pouquinho a gente volta e até porque para dizer que tem uma visita aqui no nosso estúdio continue participando está no ar educar para crescer muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com o mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas fique por dentro dos temas da atualidade à luz do espiritismo conheça a revista CELD uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% são 12 edições por apenas 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 revista CELD lenha mais reflita mais boa notícia para os estudantes das universidades federais em 2017 o Ministério da Educação repassou 984 milhões para o Plano Nacional de Assistência Estudantil este ano já são mais de 5 bilhões investidos nas universidades e nos institutos federais em obras manutenção assistência estudantil saiba como participar do Programa Nacional de Assistência Estudantil na sua universidade Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso www.radiorriodejaneiro.am.br Não perca toda segunda-feira ao meio-dia programa Sorriso na Rio temas como saúde bucal e vários outros ligados à saúde humana aqui na Rádio Rio de Janeiro um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão ele revela escariotes a outra face um discípulo querido escolhido por Jesus a estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu e o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor no teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas telefone 2422 9800 classificação 14 anos criação e interpretação Carlos Dereza Rádio Rio de Janeiro 1400 AM a emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos voltamos a apresentar educar para crescer coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com a turma da rádio com a turma da internet com a turma do facebook muito obrigada a todos nós nesse momento na segunda parte do nosso programa nós lembramos que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes claro aqueles que puderem colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro www.radiorriodejaneiro.am.br vão ver como podem fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro e tem uma chamadinha que fala daqueles que já são colaboradores da rádio e que não estiverem recebendo a boleta é porque está faltando o CPF dá uma ligadinha fornece o CPF para continuar recebendo a nossa boleta bancária gostaríamos de registrar também aqui que a visita que nós temos é da Soninha a Sônia Bispo que é também lá do Centro Espírita Antônio de Aquino veio acompanhada do nosso Jorge Miguel para estar ao vivo aqui no nosso Educar para Crescer muito obrigada a Soninha pelo carinho aliás eu conheço a Soninha há muitos 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 anos mesmo do tempo que eu era lá da antiga o Zé Erge que agora é Cé Erge então nós nos conhecemos realmente Céó exatamente então a Soninha está aqui para prestigiar o nosso Educar para Crescer obrigada Soninha segura muito querida é não é e o Jorge está aqui fazendo até umas confissões para mim Jorge eu estou recebendo aqui do Pedro Luiz do Valqueire dizendo estou na escuta gostando muito do programa parabéns aí pede-se Marilena se possível canto parabéns para minha filha Alessandra que aniversaria hoje obrigado abraço e eu parabéns o Pedro Luiz para sua filha Alessandra e para todos que estejam aniversariando essa semana como eu tenho uma grande amiga que ela quando pode ela escuta a Marlene Iespa que ela possa receber o meu abraço pelo seu aniversário dia primeiro amanhã então para todos que estejam aniversariando parabéns parabéns é minha alma quem diz Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você feliz aniversário para todos Pedro Luiz que Deus te abençoe a toda essa turma aí do Valqueiro obrigada pela participação no Educar para Crescer dando continuidade Jorge Miguel sim parabéns Pedro e obrigado aí pela pela sua audiência nós estamos falando aqui do dia de finados estamos falando que a luz da doutrina espírita o espírito é imortal a morte é tão somente do corpo físico mas nós vamos falar também daqueles que querem homenagear a todos os seus queridos aqueles que não estão mais encarnados mas que certamente estão conosco que caminham conosco isso que a forma uma forma singela né a gente estava usando essa expressão aqui de fazer chegar a todos esses nossos amados o nosso maior sentimento é a prece e para que façamos a prece nós precisamos primeiramente observar como estão nossos corações e cuidarmos dos nossos corações né porque é importante que nós estejamos leves sutis estejamos com o nosso sentimento de fato voltado para aquilo que nós queremos e que esse nosso querido seja alcançado da melhor forma mas vejam só quando nossos corações estão pesados quando os nossos corações estão irados quando estamos nervosos certamente a nossa prece não é que ela vá se desviar de todo pelo caminho não mas tudo aquilo que gostaríamos que chegasse aquele companheiro ao nosso querido como eu já me referi vai chegar de forma parcial é preciso que a gente se olhe de verdade é preciso que a gente para enviar para lá para esse companheiro os melhores sentimentos que nós estejamos bem que nós estejamos tranquilos que nós não estejamos cultivando nenhuma espécie de mau sentimento isso significa que a gente tem que estar sempre exercitando o bem não é se a gente sente alguma coisa não está bem que a gente está desarmonizado a gente trabalhar isso em nós é o autoconhecimento é o que a gente tem lá em o livro dos espíritos na pergunta 919 autoconhecimento conhece-te a ti mesmo a gente tem que aprender a se conhecer e hoje a série psicológica de Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Pereira Franco a nossa Yasmin Madeira tem muitos CDs sobre meditação sobre essa reflexão é preciso que a gente pare para se conhecer se analisar o que ranço tem dentro de mim que eu ainda tenho que tirar fora não é? para eu ficar entendendo inclusive que determinadas coisas que não são benéficas ao nosso crescimento para o nosso caminhar rumo à luz sejam normais exatamente porque eu não posso querer mal a alguém e achar que isso é normal eu não posso querer que o companheiro não se dê bem na sua empreitada e achar que isso é normal eu não posso continuar sendo ciumento e achar que isso é normal isso aí são sentimentos às avessas daquilo que se espera daquele que ruma para o progresso porque é exatamente essa sintonia que nós queremos dissipar é isso aí hoje nós estamos impregnados de tudo que está nos tomando nos avassalando aí de uma forma que a gente vai moxa mas eu não posso fazer nada eu escuto muito isso ah mas o que fazer também eu não tenho o que fazer tem sim temos o que fazer sim vamos vibrar de uma forma melhor não vamos querer que o outro companheiro padeça por esse ou por aquele motivo isso aí fica para Deus a nossa parte a gente faz direitinho né é essa turbulência do mundo atual que estamos todos vivendo né é preciso que cada um de nós faça esse movimento a gente não sabe por exemplo sabe que se apertar aquele botãozinho milagroso lá da televisão você vai ver uma porção de coisa que não serve pode ter 500 canais mas é difícil você pinçar um que seja bom então é melhor não ligar a televisão bota na música não é é mais fácil falar o seguinte ah naquele canal passa isso isso e aquilo outro que não devia passar mas se não tiver público na verdade vai deixar de passar pois é então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso as opiniões divergem muito tem pessoas que acham que não a gente tem que ver a novela não sei o que porque ela está mostrando a realidade para nos alertar cada um tem uma visão mas nós temos que ter cuidado do que nós estamos colocando no nosso coração porque a boca fala do que está cheio o coração então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso edificar os nossos pensamentos as nossas palavras naquele livro Educação dos Sentimentos ele mostra lá que a gente tem que aprender a olhar aprender a agir aprender a ouvir direcionar bons pensamentos as nossas atitudes tem que ser as melhores sim e pararmos de contribuirmos com aquilo que já sabemos que não é benéfico exatamente porque existem várias formas de contribuição muito embora a gente se declare contrário a isso ou aquilo outro muitas das vezes pelo simples comentário repetitivo de determinadas situações nós estamos contribuindo é verdade estamos fazendo com que aquilo ali vá tomando vulto vá encaminhando encaminhando vá passando de um para o outro ora como se eu não concordo por que que eu estou fazendo publicidade daquilo que eu sei que não é bom mais olha vamos nos ocupar com coisas que realmente merecem a nossa atenção e que são benéficas até porque nós estamos aqui no estúdio nosso estúdio tem sempre uma vibração maravilhosa dá para perceber pessoal ela não está falando em verdade não é verdade mesmo então a gente em casa em qualquer lugar que a gente esteja nós temos os acompanhamentos e o mundo é fervilha espíritos desencarnados em torno de nós então para que a gente possa estar mais próximo daqueles que tem as boas energias é preciso que nós estejamos também munidos de boas energias nos nossos pensamentos vamos atrair os afins exatamente o que está no meu coração o que se passa no meu coração eu vou atrair exatamente aquele que pensa de uma forma diferente não eu vou atrair quem está pensando e quem está sintonizado com aquilo que eu estou pensando e com aquilo que eu estou vibrando e se eu de fato estou descartando tudo isso isso que eu sei que não é bom com certeza esses companheiros que ainda estão nessa prática não vão se chegar para mim exatamente então é um cuidado que a gente tem que ter constantemente né Jorge é vigiar vigiar e orar como está lá observar e vigiar e orar antes de vigiar tem que observar para observar certo ainda pode fazer errado exatamente a gente estava falando aqui na prece né mas a vigilância hoje é assim vigiar e vigiar e orar vigiar e vigiar e orar porque a gente tem muitas situações que em razão do nosso momento espiritual nos chamam e quando a gente não percebe a gente está lá a gente está indo muito embora se declare contrário e em todos os locais você no seu local de trabalho né com certeza ao chegar você eleva seu pensamento a Deus pede bênçãos para o seu dia de trabalho para o seu local de trabalho é isso que as pessoas muitas vezes nem percebem já chegam em desarmonia já chegam brigando já chegam mal humorados qualquer coisa se aborrece a gente tem que ver como eu acordei hoje o que eu estou trabalhando em mim será que eu dei aquele bom dia com a real vontade de dizer bom dia para o meu próximo que passou por mim ou só repetir bom dia exatamente ou bom dia veio do coração é uma vontade mesmo é o que eu desejo mesmo isso eu já estou fazendo aqui a separação seguinte não para esse aqui bom dia não bom dia só para esses aqui para esses aqui não né não é assim o bom dia ele tem que fazer com que todos sejam alcançados pelo meu sentimento maior que é de fato o dia ser bom porque se não para uns só para outros não não se justifica não não justifica não o bom sentimento é para todos nós estamos aqui pela rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400 3386-1400 e o nosso convidado de hoje é o Jorge Miguel Noronha que é do Centro Espírita Antônio de Aquino lá em lá na Malé lá na Malé fácil de chegar fácil de chegar mas é uma casa coligada como tantas outras a casa de Leão Deni e que hoje a gente já sugere que os companheiros que estejam a uma certa distância busque a casa espírita mais próxima da sua casa é isso aí porque as reuniões estão sendo estão acontecendo os estudos sistemáticos estão acontecendo da codificação e tudo isso que nós conversamos aqui o companheiro terá acesso e de uma forma talvez mais esclarecedora com mais tempo ele vai poder interagir ele vai poder participar se esclarecer aliás muitas casas espíritas no dia de finado o nosso COE por exemplo tem palestras duas palestras uma pela manhã e outra no final da tarde às 5 horas sobre a vida a gente celebra a vida então no dia de finado as casas espíritas tem palestras trabalhos cada uma de um jeito mas para ajudar aqueles que estão com o coração ainda sofrido que ainda não entenderam porque seu ente querido partiu dá uma chegadinha na casa espírita que você vai encontrar o lenitivo para a aflição do seu coração e muitas casas também Marilena existe a possibilidade inclusive de você ter a comunicação do seu ente querido a gente escreve a cartinha e dependendo do momento a gente vai poder ter aí uma resposta vamos poder ter uma comunicação que vem desse nosso querido que já está no plano espiritual e vamos lembrar também que nós temos a prece pelos desencarnados que acontece uma vez por mês nas casas espíritas em algumas acontecem algumas né outras não eu estou aqui olhando a palestra de finados lá do COI que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves alguma informação pelo telefone 33426229 vai acontecer de 9 às 10 o julgo leve e de 17 às 18 motivos de resignação então para quem desejar que estiver na região da Taquara desejar dar uma chegada lá esse é o horário do dia de finados das atividades sim e como no COI em tantas outras casas também acontecerão também as reuniões e que os companheiros poderão lá estar e poderão ouvir né alguma das vezes inclusive a mensagem do plano espiritual exatamente bem dando continuidade Jorge Miguel por favor nós estamos aqui a Soninha está ali atenta né a Soninha me passa aqui todas as informações e ela está passando ela está passando aqui que a prece dos desencarnados acontece às 3 horas no dia de finado também nós teremos lá na Malé a prece pelos desencarnados e nós convidamos aqueles que tiverem interesse e a possibilidade de lá comparecer estaremos lá para trazer a nossa mensagem lenitiva também né para aqueles que necessitam muito bem olha eu estou recebendo aqui do João Constâncio de Anchieta olá João Constâncio olha a vida é cíclica devemos nos espelhar pelo relógio pelo nascer e entardecer dos dias e devemos saber usufruir da oportunidade da reencarnação até porque a filha é grande é João Constâncio muito grande meu filho cada vez maior parabéns pelo programa e convidado abraço a todos muito obrigada João Constâncio um grande abraço para você também um grande abraço outro dia a gente estava estudando para o curso do Manuel Filamento de Miranda e aí falando sobre a mediunidade então falava que os médiuns psicofônicos os médiuns esclarecedores os dirigentes todos tem que estar sempre muito conscientes estudando a educação mediúnica é fundamental e nós estamos falando fazendo um atendimento fraterno a desencarnados numa reunião mediúnica então colocando da importância de cada um de nós saber receber esses irmãos nas casas espíritas e na reunião mediúnica com muito amor e carinho receber cada um quando você fala a filha é grande aí nesse livro nesse estudo que a gente estava fazendo falando o médium psicofônico às vezes fica tolido mas a fila do outro lado é de milhões bilhões de espíritos querendo trazer uma comunicação uma oportunidade para falar naquele momento e são poucos médiuns na reunião mediúnica e na medida em que um é esclarecido aqueles que estão perto dele também vão recebendo o esclarecimento é importante o choque anímico mas também o esclarecimento que é feito a leitura do evangelho e tudo mais então gente trabalho não falta para todos os lados não é Jorge é vamos chegar melhor que isso vamos nos preparar porque todos nós temos as possibilidades muitas vezes a gente pensa assim poxa aquele companheiro faz um trabalho tão grandioso eu gostaria de fazer também aquele trabalho mas eu não estou preparado eu não posso não nós temos sim a oportunidade de realizar nós podemos como eu disse procurar as casas espíritas e começar com as obras da codificação e é assim que a gente vai se preparar para em determinado momento a gente estar à frente vício daquele trabalho pegar na enxada sim é verdade olha o Valsir de Bangu quero parabenizar o programa e também o Jorge Miguel sou do núcleo espírita Antônio de Aquino em Bangu um grande abraço a todos obrigada Valsir um grande abraço obrigado Valsir um querido amigo poxa um grande abraço bom saber que você está nos ouvindo muito bom continuando então por favor Jorge Miguel o que mais nas suas pesquisas você fez sobre finados então nós temos aquilo que já é de nosso conhecimento nós vemos aquele aquele grande comparecimento como eu estava dizendo anteriormente e os companheiros que ainda vão aos cemitérios com a intenção clara de ali levar para um querido seu um companheiro seu um sentimento levar um apetrecho e nós já sabemos que esses companheiros que são nossos companheiros do dia a dia que já estão no plano espiritual eles não se comprasem mais com com essas atitudes a gente pode sim fazer chegar a eles não só a prece dizemos aqui já falamos que é uma ferramenta eficaz e mais para chegar a esses corações mas também as nossas ações no bem isso porque quando eu penso nesse ou naquele companheiro e falo olha esse companheiro era tão querido ele tinha uma afeição tão grande por esse determinado trabalho eu vou lá fazer ele gostava tanto de criança eu vou procurar um local que tenha criança ele gostava tanto de doses eu vou procurar ele fazia entrega de alimentos então eu vou fazer com a minha intenção voltada para aquele companheiro e vou fazer chegar aqueles que necessitam esse trabalho porque vai ser de bom grado para aquele que está sendo lembrado e com o trabalho efetivamente sendo realizado é isso aí então a todos que estão aí nos vendo e ouvindo fica essa mensagem aí de esperança para os nossos irmãos desencarnados nós estamos lembrando de cada um deles com amor com carinho com real desejo de que eles vençam as suas dificuldades se ainda existem no plano espiritual para que sigam o seu caminho de evolução espiritual e se for para reencarnar que se preparem adequadamente para a reencarnação mas depende da nossa oração da nossa vibração boa dessa alegria do nosso coração nós ainda estamos aqui mas vai chegar o momento em que nós vamos estar do mesmo lado que eles já estão no plano espiritual então enquanto nós aqui estamos que possamos trabalhar pelo bem de cada um cada um dos encarnados e cada um dos desencarnados através da prece não é Jorge? sim e não nos esquecendo que é o companheiro que nesse momento se mostra mais confuso se mostra mais bélico se mostra mais agressivo esse necessita mais de nós esse necessita mais das nossas preces esse necessita mais das nossas boas vibrações porque é exatamente esses companheiros que desencarnam em situações aflitivas que ficam vibrando de uma forma ruim e inclusive influenciando a outros companheiros que estão aqui que estão indecisos ainda não fizeram a melhor opção por isso ou por aquele caminho e são afetados por comprometimentos de outros companheiros e a gente não tem que enganar não a gente as vezes vai em determinados velórios ah fulano de fulano era um santo aí todo mundo sabe que ele não era um santo só porque desencarnou virou santo só porque desencarnou virou santo não ele está precisando de muitas energias boas de muita vibração para ele chegar um dia como todos nós como está em um livro dos espíritos na condição de espírito melhor não é? mas isso é uma longa estrada o que não impede que a gente ore por ele para que ele vença as suas dificuldades para encontrar esse caminho do bem não é? certamente vai encontrar isso olha o Elcio da Malé diz estou na escuta gostando muito do programa um grande abraço ao Jorge e a todos muito obrigada Elcio da Malé obrigado Elcio um grande abraço para você também amigo muito bem nós temos aí somente três minutinhos de programa e eu quero pedir a você Jorge que você faça então as suas considerações finais com relação ao nosso tema de hoje para que depois você possa então fazer as suas despedidas bem nós usamos um pouco do nosso tempo aqui para falar do dia de finados é um dia tradicional se estabeleceu já de muito antes que os nossos mortos teriam um dia específico para serem lembrados e nós aqui acrescentamos um plus e dizemos o seguinte o dia da lembrança são todos os dias o dia que nós podemos levar nossos corações são todos os dias e esses companheiros caminham conosco eles estão conosco estão vivos não vamos nos esquecer disso estão vivos simplesmente não mais possuem a carne esse envoltório carnal que ainda nós estamos mergulhados nele eles não tem então não vamos esquecer vamos vibrar vamos enviar flores vamos enviar nossos melhores sentimentos mas não vamos esquecer de que os melhores sentimentos são conduzidos por melhores corações e na medida em que nossos corações estão desobrigados estão leves estão efetivamente amorosos tudo que nós sentimos vai chegar lá com mais facilidade muito bem o Jorge Miguel falou lembrar todos os dias e aí não sei porque lembrei no Evangelho no Lar uma grande oportunidade de pedirmos por todos encarnados e desencarnados eles vão ficar muito felizes dessa lembrança e são todos os dias o dia de finados motivou inclusive o nosso tema de hoje do programa por conta de ainda se perceber muitas pessoas que ainda não entendem muito bem a felicidade que é que a morte não existe que é a continuidade da vida é vida a gente o corpo fica mas o espírito vai para outras esferas de acordo com a evolução espiritual de cada um Jorge Miguel estamos recebendo aqui a Nair da Mangueira dizendo quero agradecer pelo lindo programa abraço a todos muito obrigada Nair da Mangueira e vou passar a palavra então ao nosso Jorge Miguel para as suas despedidas antes das despedidas me ocorreu aqui uma coisa Mariana que é interessante só tem 30 segundos é rápido então não vou nem falar olha lá no plano espiritual quando a gente chega lá existe toda uma plateia vibrando porque nós estamos retornando a pátria espiritual exatamente eles ficam muito felizes nossos queridos que estão lá e sempre é bom estar aqui com a Marilena é sempre bom a gente poder conversar um pouquinho passar aí para os nossos companheiros que nos ouvem todo esse sentimento e aquilo que é objeto do nosso estudo um grande abraço a todos que fiquem bem e estejam todos muito felizes sempre no dia de finados e em todos os outros dias também é isso aí Jorge leva o nosso abraço para todos lá do Antônio de Aquino muito obrigada pelo carinho de atender ao nosso convite e a todos os ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro da internet do Facebook muito obrigada pelo carinho pela atenção e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para crescer do Antônio de Amor do Antônio de Amor do Antônio de Amor Tchau, tchau.